Câmara Municipal de São Paulo terá a partir do dia 1º de janeiro de 2013, 22 novos vereadores em relação aos atuais 55. Uma troca de 40% dos atuais componentes do Legislativo paulistano. 55 cadeiras para 15 partidos políticos. Apesar da diversidade, a configuração da Câmara Municipal de São Paulo ainda é de polarização entre PT e PSDB. Juntos, os dois partidos e seus coligados passam a ocupar 65% das vagas. O PT elegeu a maior bancada, 11 vereadores. O PSDB, 9. O PSD do prefeito Gilberto Kassab tem 7. PV, PTB e PMDB tem 4 cada. Somados, os outros 8 partidos elegeram 16 vereadores. Trípoli do PV ficou em primeiro lugar com 132.313 votos. André Matarazzo, do PSDB, foi o segundo mais votado. Ele recebeu pouco mais de 117 mil votos. Em terceiro ficou Goulart, do PSD, que obteve 104.301 votos. Em seguida vem Milton Leite, do DEM, com 101.664 votos. Na quinta colocação, com 89.053 votos, aparece o coronel Telhada, do PSDB. Antônio Carlos Rodrigues, do PR, foi o sexto colocado. Em sétimo ficou Ota, do PSB, seguido de Mário Covas Neto, do PSDB. Na nona posição aparece Eliseu Gabriel, do PSB. O décimo vereador mais votado foi Celso Jateni, do PTB. Netinho de Paula, do PCdoB, ficou na décima primeira posição, seguido de Toninho Paiva, do PR e dos petistas Donato, Juliana Cardoso e Senival Moura. 18 vereadores não conseguiram se reeleger nesta eleição e 4 não eram candidatos. A partir de janeiro do ano que vem, o plenário da Câmara terá 22 novos ocupantes. Uma renovação de 40%. Em 2008, a troca foi menor, de apenas 29%. Este será o primeiro mandato do advogado Mário Covas Neto, do PSDB. O filho do governador, Mário Covas, teve mais de 60 mil votos. Mas isso se deve muito ao carinho e a consideração que a população tem para o meu pai. Isso, não tenho dúvida que grande parte desses votos são decorrentes dessa imagem, dessa boa imagem que ele deixou junto à população de São Paulo. O professor e urbanista Nabil Bunduk, do PT, teve mandato entre 2001 e 2004 e não conseguiu se reeleger no pleito seguinte. Ontem foi eleito com 42 mil votos e acredita que a renovação da Câmara poderia ser ainda maior. Porque os vereadores, na verdade, têm condições muito maiores do que os não vereadores para fazer campanha. Tem uma estrutura na Câmara. Nós, na verdade, temos ainda uma dificuldade para quem não é vereador participar e ter êxito no processo. Então, eu acho que se fosse pelo desejo da população, de fato, a renovação seria de maior do que 40% dos vereadores. Os novos eleitos ainda precisam esperar o resultado do segundo turno para saber qual postura adotar. A vereadora reeleita Edir Salles, do PSD, é da base do governo do prefeito, mas pode vir a ser de oposição. Quando você é séria, trabalha com bastante seriedade, comprometimento, o prefeito, se for oposição, vai respeitar também, vai atender também, porque eles também podem ser oposição, mas eles sabem que a Câmara precisa andar, a Prefeitura precisa andar, as regiões precisam ser atendidas.